Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, boa tarde, boa noite, seja o horário que você for assistir esse vídeo, estamos aqui deixando o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, estamos afastados um pouquinho, que eles pegam uma gripe muito forte, eu ainda estou um pouco rouca, estou daquele jeito, mas graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido bom nas nossas vidas, como eu creio que o Senhor também tem sido bom na tua vida. Mas meus queridos, minhas queridas, a gente não pode simplesmente pelo fato que a minha vida está bem, pelo fato que está tudo, Deus tem cuidado da nossa casa, da nossa família, da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, mas estamos passando por momentos tão difíceis no mundo, por momentos com tantas tragédias acontecendo, que não podemos simplesmente nos calar e não se comover, não se compadecer com tantos sofrimentos, com tantos filhos, com tantos filhos, com tantos netos, não é com meu pai, não é com a minha mãe, mas nós sentimos a dor, nós imaginamos a dificuldade que essas pessoas vêm passando, as lutas, as necessidades, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e nós não podemos ver o mundo no caos que está, as guerras, as guerras, os terremotos acontecendo, e nós ficarmos calados como igreja, como pessoas que acreditam no Senhor Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador nas nossas vidas. A palavra de Deus já nos alerta para tudo isso que está acontecendo no mundo, para todas essas tragédias que têm acontecido, mas infelizmente nós não estamos preparados para o momento da dor, para o momento da dificuldade, para o momento da luta. Nós nos preparamos para tudo, menos para passar sofrimento, para passar por dificuldades, e neste dia eu quero, juntamente com você, que vai estar aí do outro lado assistindo esse vídeo, que a gente possa estar num propósito de oração, por essas vidas, né, por esses inocentes, por os inocentes que estão passando também por dificuldade, porque a ganância do homem é tão grande que ele não consegue ver a dor dos inocentes, ele não consegue se compadecer da dor dos inocentes, então que o Espírito Santo de Deus possa estar, meu Deus, fortalecendo cada família, né, não só em Israel, mas nessa outra cidade aí também que está atacando, né, essas pessoas que estão ali também que são inocentes, que não desejavam, que não estavam desejando que as suas vidas de um momento para o outro mudassem completamente. Aquelas pessoas, elas estavam em festa, elas estavam alegres, elas estavam felizes, e de repente acontece esse horror, mortes, destruição. Queridos, nós estamos caminhando para o tempo do fim, já não é mais tempo de estarmos brincando de ser cristão, já não é mais tempo de dizer que servimos a um Deus Todo-Poderoso quando de verdade não servimos, quando de verdade não fazemos a sua vontade, quando de verdade não fazemos o seu querer. É tempo de acordarmos, é tempo de refletir. Quando vem essas lutas, quando vem essas dores, pessoas sendo ceifadas, vidas sendo ceifadas, vidas que estavam cheias, cheias de sonhos, cheias de projetos, como os médicos ali no Rio de Janeiro, que suas vidas foram ceifadas. Quantas pessoas não estão sendo ceifadas nesse momento? Quantas pessoas não estão sendo mortas? Quantas pessoas não estão sofrendo nesse momento? É bom falar de coisas boas, é bom colocar vídeos alegres, é bom festejar a vida, porque eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que eu tenho uma alegria dentro do meu coração, meu esposo, a minha família, eu gosto, nós gostamos de nos alegrar, gostamos de colocar vídeos bons, vídeos reunidos com amigos, vídeos felizes na estrada, mas nós estamos passando por um momento, os queridos, que nós precisamos, nesse momento, nos posicionar como igrejas, em oração, em oração, em oração, em clamor, Senhor, tem de misericórdia, Pai, tem de misericórdia, Senhor, com os inocentes. Ô Pai, fortalece o coração dessa esposa, que às vezes perdeu o seu esposo, que às vezes não, que perdeu muitas esposas, perderam seus companheiros, muitos esposos perderam as suas esposas, perderam filhos, perderam pais. Ô Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Pai, eu quero te pedir aqui a Tua misericórdia, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, abrir a nossa boca para falar, Senhor, mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. O Senhor nos concede a graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder, meu Pai, interceder em meio a uma guerra, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às diversidades. Que o Teu Espírito Santo, Pai, toque no coração desses homens, desses homens, meu Pai, que estão com poder nas Suas mãos, para que eles venham, meu Pai, cessar essas guerras, meu Deus, para que vidas ainda não venham ser perdidas. Senhor, tem de compaixão. Ô Pai, põe as Tuas santas mãos poderosas Oh, Espírito Santo, eu sei, meu Pai, que a Tua Palavra, Senhor, já nos alerta para tudo isso que está acontecendo. Mas o Senhor nos ensina, Pai, que nós temos que estar orando, que nós temos que estar aclamando, que nós temos que estar intercedendo um pelos outros. Quantos cristãos, meu Pai, nessas cidades, tanto na Palestina, quanto em Israel, quantos cristãos, meu Pai, também não estão perdendo ali as Suas vidas. Oh, Espírito Santo, põe as Tuas santas mãos, poderosa, para que essa guerra venha a ser cessada, para que essa guerra, meu Pai, venha acabar em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, é o que eu te peço, meu Pai, neste dia, Senhor. Peço também, Senhor, pelo nosso país, pelo Brasil, Senhor, por cada cidade, por cada estado, por cada estado, por cada cidade, Pai. Põe as Tuas poderosas mãos no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, Ceará, meu Pai, em todos os estados, Senhor, Pernambuco. Oh, Pai, Senhor, tem de misericórdia, Jesus, eu sei que o Senhor tem de misericórdia, porque se não fossem as Tuas misericórdia, o Senhor já tinham sido consumidos, mas clamamos, meu Pai, nesta manhã, clamamos, Senhor, intercedendo por cada vida, Pai, por cada irmão, por cada mãe, por cada pai, por cada filho, por cada neto, Pai, que está sofrendo, porque só o Teu poder, Pai, só a Tua mão poderosa, pode consolar um coração que está passando por tanta luta, passando por tanta dificuldade, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa consolar cada vida, em nome de Jesus. Ah, meus queridos, minhas queridas, que os próximos vídeos, a gente já possa estar falando de coisas mais agradáveis, se é possível, no mundo que nós estamos vivendo, que cada dia mais, as coisas só têm a piorar. Mas a alegria do Senhor, ela está no meu coração, a alegria do Senhor, está no Teu coração, que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, para a glória de Deus, que Deus guarde a Tua família, guarde a Tua casa, guarde a Tua entrada, e guarde a Tua saída, em nome de Jesus. Beijo, tchau, tchau.